Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia para você, bem-vindo a mais uma Manhã Profética, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, madrugada, a hora que você tiver tempinho aí, tem certeza que você vai estar aí comigo, então já recebe um abraço especial, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus fortaleça a tua vida, teu lar, tua família e muito obrigado por estar comigo. Querido, quero falar hoje sobre como destravar caminhos, como quebrar maldições, fortalezas, Jesus disse para a gente assim, no mundo três aflições, mas ele nos deu uma dica muito interessante quando ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, diante dessa afirmativa, eu venci o mundo, e ele diz, tenha um bom ânimo, é porque ele sabia, ele conhece, né? Conhecia o caminho, ele conhecia a estrada por onde a gente vai passar, ele conhece a estrada por onde a gente vai passar, ele foi provado também como homem, né? E a Bíblia está cheia de exemplos, amado, de homens e de mulheres que venceram as adversidades, que venceram os seus vales, que fluíram diante dos obstáculos. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, mas eu peço pra você, amado, fica comigo, fica comigo até o finalzinho, em nome de Jesus, não deixa nenhuma barreira de preconceito, de medo, às vezes as pessoas falam assim, ah, é pastor, não quero nem ouvir e tal, né? Querido, joga fora esse preconceito, vai. A gente tem hoje em dia visto tanta coisa terrível destruindo aí valores e princípios nesse mundão, eu acho que não cabe mais a gente ficar com essa resistência, eu acho que nós precisamos unir, eu acho não, a gente precisa unir a nossa fé, independente da placa de nome nacional, se você pertence à igreja X, à igreja Y, qual seja a tua religião, irmão, fica por aqui, vamos unir um pouco a nossa fé e declarar bênçãos sobre a nossa casa, nossa família, sobre a tua vida, tua saúde, né? Dizer pro inimigo, ó, pega tua bagagem, bata em retirada, você que é um empresário, tua vida tá toda embaraçada, não entra cliente no seu estabelecimento, não entra paciente na tua clínica, você é uma cabeleireira, não vem cliente, as que vinham pararam de vir, parece que é um negócio, quando as coisas estavam começando a acontecer, veio uma luta, uma peleja, as portas se fecharam, as clientes desapareceram, talvez você tenha aí um pequeno comércio, as pessoas de repente mudaram, estão indo em outro lugar, às vezes vai no outro lado da cidade, mas não entra no teu estabelecimento, isso não tá certo, em nome de Jesus, você acabou de se informar, abriu a sua clínica, abriu o seu consultório, né? Talvez você trabalhe aí como dentista, como médico, como psicólogo, fisioterapeuta, enfim, e de repente as coisas se fecharam, isso não é normal, primeiro que a gente não tem que aceitar isso como normal, né? Jesus disse pra gente, amado, lá em Isaías 1,19, se nós quisermos e cremos, nós comeremos o bem dessa terra, ou o melhor dessa terra, e o profeta estava se referindo a uma vida abençoada, uma vida boa, uma vida de prosperidade, de conforto, de fartura, né? Deus tem isso pra nós, Deus deseja muito nos abençoar, nos fortalecer, nos dar vigor pra gente poder atravessar os vales, ele não disse que seria fácil a nossa caminhada, por isso que eu te lembrei no início, no Mundo Três Aflições, mas ele disse, tenha um bom ânimo, e esse bom ânimo nos trará a resposta, ou as respostas, pra que a gente possa vencer as adversidades. Então a primeira coisa é, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem, isso é bíblico. Não deixe o mal penetrar na tua alma e gerar mágoa, ressentimento, raiva, pensamentos ruins, pensamentos negativos, não deixe isso dominar a sua vida, meu irmão. Não deixe isso gerar bloqueios na tua mente, no teu emocional, mas comece a declarar, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha cabeça, eu acredito na vida, porque Deus acredita em mim. Amado, parece, sei lá, talvez redundante, não sei, mas eu diariamente, quando eu acordo, eu já vou logo agradecendo a Deus ser obrigado por mais um dia. Se o Senhor me permitiu viver mais um dia, porque alguma coisa eu ainda tenho que fazer, ainda tem missão aqui, porque eu dei a minha vida pra Jesus, e eu acredito que a partir daquele dia, é Ele quem assumiu toda a direção da minha vida. Então, se eu estou aqui é porque alguma coisa eu ainda preciso fazer. Agradeço, louvo a Deus, aí eu vou amar, descovar o dente, né, às vezes vou tomar banho, às vezes vou pentear o cabelo, enfim, né, eu olho pro espelho, eu olho pro espelho e eu declaro, tu é um abençoado. Acredite na vida, porque Deus acredita em você. Eu aprendi a fazer isso, amado. O Espírito Santo me trouxe essa visão e diariamente eu faço isso. Deus, sempre que eu posso, eu declaro sobre a minha vida, eu vou conseguir, eu posso, Deus me deu a capacidade. Essa diversidade, ela não vai ficar aí pra sempre, ela vai ter que ceder, e é isso que eu quero declarar sobre a tua vida agora. Essa diversidade, ela vai ceder, o inimigo vai bater em retirada, o Deus que abre porta e ninguém fecha, ele já está pronto pra determinar a porta aberta pra você passar. Agora você tem que querer, de cabeça erguida, se fortalecer, eu vou em frente. Se você precisa de uma porta de emprego, creia, mande seus currículos na autoridade da palavra de Deus, se for entregar pessoalmente, entregue declarando e determinando, Senhor, é nesta empresa que eu vou trabalhar, é neste lugar que eu vou exaltar o teu nome. Se você tem um comércio, enfim, um estabelecimento, qual seja a área. Declare, Senhor, este lugar está debaixo dos teus cuidados, que os anjos do Senhor estejam acampados, guardando, protegendo, abençoando todos aqueles que entram aqui, que eles se sintam bem, que eles se sintam felizes de estar dentro deste lugar, que haja paz, que haja uma sensação espiritual de paz, de alegria, de bênção, de prosperidade em nome de Jesus. Que eu esteja revestido também para transmitir para as pessoas essa força do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Porque você sabe, meu irmão, que nós somos a propaganda. se você tem lá uma padaria. Imagina você ser atendido por uma pessoa mal-humorada. Imagina você entrar numa mecânica. Quem entra numa mecânica já está lá meio que tenso, está bravo porque o carro quebrou, às vezes ficou na mão, teve que parar de fazer o que tinha que fazer, ou de ir para onde estava precisando ir, para levar o carro para arrumar. Então ele tem que ser bem recebido lá. Ele tem que sentir que ali ele vai encontrar a solução para o seu problema. Se é um restaurante, imagina você chegar a um lugar para saciar a sua fome e as pessoas ali estarem mal-humoradas, irritadas. A minha mãe sempre dizia o seguinte, amados, que as nossas mãos falam muito. Às vezes elas falam mais do que a nossa boca. E elas transmitem o estado emocional que nós estamos. Cozinhar com raiva, com ira, afasta as pessoas também. Se você é um artesão, faça as coisas com amor. As tuas mãos, elas vão emitir um registro nos objetos que você vai produzir. E esses objetos vão transmitir a luz da presença de Deus que está na sua vida. Então, amada, amada, erga a sua cabeça, declare em nome de Jesus hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. A minha empresa está abençoada, a minha casa está abençoada, a minha família, minha profissão é abençoada e eu já venci em nome de Jesus. Eu declaro isso como servo de Deus, como profeta. Eu determino você, meu irmão, minha irmã, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é uma revelação de Deus, essa é uma mensagem do Espírito Santo para você, é uma direção de Deus para que você, meu irmão, minha irmã, determine mudanças reais, verdadeiras na tua caminhada e no seu estilo de vida. Agora deixa eu orar por você. Viu como que valeu a pena ficar aqui comigo? Agora vamos orar. E se você puder também, amado, compartilhe, deixe o seu like, siga a gente aqui no canal. Eu peço encarecidamente que você me ajude, amado, a levar essa mensagem. Olha, se você puder mandar para sete pessoas, por que sete? Porque o sete é o número da perfeição, representa o número da perfeição de Deus. Então eu profetizo, de sete em sete, cada um mandando para sete pessoas. A unção das bênçãos de Deus vai vir sobre a tua vida também de maneira gloriosa. Sete vitórias neste dia, em nome de Jesus. Pai Santo e Deus maravilhoso, envia a tua palavra agora, Senhor, e muda a história do meu irmão, a história da minha irmã. Senhor, repreende as enfermidades, repreende vírus, bactérias. Senhor, se esta doença, diante dos olhos humanos, é impossível de ser curada, para ti não, Senhor. Tu és o Deus das vitórias, o Deus da vitória diante das causas impossíveis. Abençoa, Pai, financeiramente, abrindo os caminhos. Abençoa, Pai, este lar, esta família. Honra, meu Deus. Oh, Pai, que o teu filho seja honrado diante das suas pelejas, pela fé, em nome de Jesus. Unge este copo com água, peças de roupas, carteiras de trabalho, canetas, fotografias, documentos, o frasco de azeite. Abençoa, Pai, e que muitos sejam os testemunhos relatados diante deste vídeo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Amém, minha irmã? Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai te surpreender. Então, ó, beijão grandão, abração bem fortão, fica com Deus, Deus te abençoe e, ó, registra aqui as tuas bênçãos, ou nas lives, conta aí as bênçãos e as respostas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, fica com Deus. Tchau.